Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui pra falar um pouco com vocês Ontem eu assisti dois jogos de futebol inteirinho, do começo ao fim Corinthians e Flamengo, né? E qualquer cara que goste muito de futebol não pode perder um Corinthians e Flamengo Principalmente quando o jogo do seu time não é no mesmo horário E Fortaleza e Palmeiras Assisti o jogo do Corinthians e Flamengo e o que eu vi foi que o Corinthians correu muito Tomou de cinco, perdeu, mas criou muitas oportunidades Jogou com raça, com vontade Perdeu pro Flamengo porque o Flamengo é um time que tá numa fase melhor, tem um elenco melhor Os caras tão jogando fácil, grandes jogadores O Hugo, goleiro do Flamengo, fez algumas defesas E foi aquele resultado que vocês viram ontem No jogo do Palmeiras com o Fortaleza O que me preocupa é o seguinte O Palmeiras tá desanimado, cara E o desânimo é um dos piores problemas que um time pode ter Nada contra os méritos do Fortaleza, né? Porque teve méritos, um time super bem montado pelo Rogério Senna Mas o Palmeiras não teve força de reação O Palmeiras tá desanimado E é isso que me preocupa Então, galera Vamos animar aí porque se tá ruim pode piorar, hein? E não deixa mais pra frente o que vocês podem fazer já no próximo jogo Desânimo Escuta aqui a experiência de quem já viveu momentos ruins aí Desânimo de cair naquela parte de baixo da tabela Pra correr atrás depois com um saco de cimento nas costas e na subida É complicado Então, só vocês podem mudar esse panorama aí Então, vamos lá, galera Vamos animar e vamos correr atrás Que a gente tem time Agora a gente precisa que vocês se animem mais aí Força aí Um abraço